Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Primeira infância, esse é o nosso tema de hoje. Porque o sucesso de uma encarnação começa logo na fase de gestação, principalmente quando os espíritos do filho e dos pais se entendem, se aceitam. Isso acontece bastante antes da gravidez e durante a gestação também, a aceitação entre aqueles espíritos que estão envolvidos. Contudo, o nascimento, após o nascimento, a criança vai necessitar de uma educação muito bem acompanhada. Isso é imprescindível, porque apenas dessa maneira é que se evitará que algumas más tendências da criança eclodam novamente. Aquilo que ela tem que corrigir, seja o contrário, apareça. Então, a educação na primeira infância é, sem dúvida, a mais marcante para o espírito. O espírito que chega aos braços dos pais com suas tendências passadas, é claro. Estão adormecidas. Adormecidas ali, mais ou menos, até 7 ou 8 anos de idade. Portanto, esta fase, esse período entre o nascimento até 7 ou 8 anos de idade, as crianças estão totalmente acessíveis aos ensinamentos familiares. Porque quando passa esse período, as memórias perespirituais se afrouxam. Elas vão se afrouxando. E vão alimentando a mente da criança com conhecimentos pretéritos, com conhecimentos do passado. E caso esses novos conhecimentos sejam para aquela criança muito mais marcantes do que aquilo que ela está recebendo dos pais no presente, não tenhamos dúvidas. Ela optará pelo que já conhecia e praticava anteriormente. Portanto, uma boa educação, com certeza, vai eclodir uma criança, um jovem, um homem do bem, um homem bom. Uma má educação pode fazer com que ele assimilhe o que ele já era em outras encarnações, as más tendências, e reforce isso mais ainda. Olha a importância da boa educação nessa primeira infância. É por isso que a educação é a base de toda a formação do ser. Mas, infelizmente, ainda existem pais que pensam que educar filhos é simplesmente obrigá-los a frequentar a escola e aí deixam tudo por conta dos professores. E os professores que se virem para suprir a falta de tempo dos pais. Eu estou me referindo à falta de tempo porque a maior desculpa dos pais na atualidade é a de que necessitam trabalhar para dar uma boa educação aos filhos. Necessitam trabalhar para dar uma boa educação aos filhos. Portanto, pouco tempo lhes sobra para conviver-se a familiar. Olha que interessante. Precisam trabalhar para dar educação ao filho, mas se não convivem com os filhos, como é que vai se formar essa educação? E, para os que pensam dessa maneira, nós afirmamos que não se pode confundir a educação acadêmica com a educação moral. Ou seja, a segunda, a educação moral, é exclusivamente responsabilidade dos pais. E, com certeza, a falta de tempo jamais os livrará dessa responsabilidade. Não existe desculpa para a falta de responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Não existe. O que vemos na atualidade também é que muitos pais, para suprir a presença na vida dos pequeninos e dos adolescentes, consequentemente, eles criam uma espécie de troca, substituindo o carinho, substituindo a atenção, substituindo o diálogo por brinquedos modernos, por computadores, por celulares, por jogos eletrônicos dos mais variados, por dinheiro e outras coisas mais. Ou seja, acabam dando de tudo o que eles pedem, mas esquece. Esquece de que, na verdade, estão plasmando em suas mentes o poder de terem tudo o que desejam em qualquer momento da vida. Olha o perigo. A partir do momento que se faz essa troca, estão colocando na mente dessas crianças um poder que elas vão ficar pensando que elas têm direitos, que elas têm tudo na vida, a hora que quiserem, em qualquer momento. Isso fica para sempre. Então, muitos se omitem a ensinar aos filhos a importância do respeito a Deus, ao próximo, aos animais, à natureza, esquecendo-se também de que estão criando seres que passarão a considerar desrespeito em geral como coisa natural. Desrespeitar é coisa natural. Não preciso respeitar ninguém. E por não ficarem também mais tempo com suas crianças, evitam repreendê-las quando elas se comportam mal, esquecendo de que com essa omissão estão criando pessoas que não aceitarão regras, não aceitarão limites estipulados pela própria sociedade. É comum nós vermos também muitos pais colocando-se incondicionalmente ao lado dos filhos em determinados conflitos, mesmo sem analisarem se eles estão certos ou se estão errados. Simplesmente ficam do lado do filho. E se esquece também que com isso estão colaborando com o surgimento de seres superprotegidos, que fatalmente também não aceitarão, no futuro, qualquer tipo de rejeição. E eles também não terão competência e nem discernimento para resolver seus próprios problemas. superproteção, perigo para o futuro de qualquer adolescente, de jovem, de qualquer adulto. E não tenhamos dúvidas, muitas síndromes e transtornos diagnosticados, principalmente entre jovens, podem ter como principal causa a não aceitação de qualquer tipo de rejeição. Inclusive, grande número de suicídios acontece pelo fato deles não saberem lidar com a rejeição. Qualquer coisinha quer se matar. Qualquer coisinha quer se suicidar. Terminou com o namoro, parece que a vida não serve mais. Não tem um computador do melhor possível, parece que a vida não serve para eles. Se alguém falou não ou não conseguiu alguma coisa, ele não serve mais para a vida. E não é para menos, né? Passaram a vida toda sem ouvir a palavra não, que é importantíssimo para a vida de qualquer um, saber conviver com a rejeição, com a negação. Enfim, amigos, nossa vida é construída de várias etapas. E a infância é o alicerce da vida. Se o alicerce for construído com solidez, com certeza vai dar sustentação àquele ser por toda a sua vida. É, portanto, tarefa obrigatória dos pais construírem o alicerce do filho. Tarefa dos pais. E a gente sabe, para concluir, né? É perfeitamente natural que todo casal tenha intimamente o desejo de ter filhos. Dificilmente um casal, com duas pessoas que se unem, não querem ter filhos, sempre querem. No entanto, os pais, eles têm que estarem cientes da responsabilidade que vão assumir com o novo ser. Esse novo ser que chegará para fazer parte de suas vidas. e assim a vida segue. Todos com as suas tarefas, com as suas obrigações e com as suas responsabilidades. Mas a primeira infância é a mais importante para a construção da vida de uma pessoa. Meus amigos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.